Tá gravando? É isso mesmo, vamos que vamos E aí DJ JR, cê lembra né? Lembra aquela mina da escola, mina da hora, linda demais Lembro que ela não dava bola, hoje o mundo deu voltas, ela corre atrás Eu sempre fui um moleque da hora, humildade me torna exemplo de vitória Nunca fui fã de jogar bola, trovão da meia, ter se cima e atrás E uma goma maneira pra senhora, parte da minha história fez papel de pai E a tal da época, tu senta, sonho dos menores, eu vou correr atrás, então vai Que a primeira é pra baixo, e o resto nós manda pra cima e pra cima Levanta no peito do pai, transa o pico, responde ou sume na neblina E sonho de todo maloqueiro, anda trajado, cheio de dinheiro e a bela bandida Chama de meu nego, dentro da X1, marula com os parceiro Que a primeira é pra baixo, e o resto nós manda pra cima e pra cima Levanta no peito do pai, transa o pico, responde ou sume na neblina E sonho de todo maloqueiro, anda trajado, cheio de dinheiro e a bela bandida Chama de meu nego, dentro da X1, marula com os parceiro DJ J.J. Lembra aquela mina da escola, mina da hora, linda demais Lembro que ela não dava bola, hoje o mundo deu voltas, ela corre atrás Eu sempre fui um moleque da hora, humildade me torna exemplo de vitória Nunca fui fã de jogar bola, o trovão da meiota esse sim me atrai E uma goma maneira pra senhora, parte da minha história fez papel de pai E a tal da Efe, eu tô certo, é sonho dos menores, eu vou correr atrás, então vai Que a primeira é pra baixo, e o resto nós manda pra cima e pra cima Levanta no peito do pai, transa o pico, responde ou sume na neblina E sonho de todo maloqueiro, e a bela bandida Chama de meu nego, dentro da X1, marula com os parceiro DJ J.J. Chama de meu nego, dentro da X1, marula com os parceiros E aí, StatFunk, chama que tá tendo, fio Tchau, tchau